Música 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 Bota a causa e inveja no trume de eles me acorde Dira-se aquela butene, butene, butene Servente a butene, butene, butene Essa é a tanindo, minha é uma voz Só Deus que puderam ver-lo Virtudes putem, e que lá contem Sonhado pra minha cor Bota a causa e inveja no trume de eles me acorde Ah boy, minge, kutudu wame tadizeja Ah boy, minge, kutu minge, resta inveja Nyakode, nyakode, nyakode Nyakode, nyakode, nyakode Like you, I never had, I'm a lucky boy Non amarshano no lopo, matatudu noi Nya cura song katene uju, masaboki kuji Medi pa kofushka uju, pa babo nya TV Is like a myth you na nya life, gos, itudu easy E que na controle e irradu, kabaki nyakrise Amiga bono lofi samtin, samtin Afase o filho bonito e batachomo mammi Nyakode, nyakodeyayaa 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 Cada qui n'ha alguim pa matar Nyakodeyayaa Nyakodeyayaa Got the city in the form, I'm a dude on a boat Nya kode, nya kode, nya kode Nya kode, nya kode, nya kode Topabi adibona para bongo Umistingo chamora banakongo Everybody's like oh man de nongo Kolo, 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 kolo For life, jura sempre buona seru nya a wife Minge, woman, si unie negoleba Go spiis yo, minge A boi minge, kutu du omi ta deseja A boi minge, kutu minge dista inveja Nya kode, nya kode, nya kode Nya kode, nya kode, nya kode Nya kode, nya kode Nya kode, nya prinsesa Nya kode, nya kode Nya kode, nya kode, nya kode Nya kode